Fala galera da Pro Audio, hoje trazendo mais uma novidade, microfone Relacart, modelo UR111S, um microfone single channel, um microfone com 8 grupos, cada grupo com 13 bancos, ok? Já vem com as orelhinhas metálicas para você pôr no seu rack. A banda de frequência vai de 522 a 651 MHz, ou seja, compatível com as frequências permitidas no Brasil. Esse aqui é o bastão on-off, segurou aqui, ele fica em mute, né? Pressionou mais uma vez, desligou. Para ligar, mesma coisa, pressionou, segurou. Olha lá, está ligado. No bastão indica a frequência, o banco, nível de bateria, perdão, de pilha. Essa pilha tem uma duração de até 15 horas, tá? Bastão metálico, não é um bastão de plástico. Aqui, ó. Vocês olharam o bastão. Para você mutar o bastão, segura. Ele fica em mute, ok? Para desligar, segura. Pressiona, mantém aqui. Desligou. Tá? Um produto, mais um produto bacana da Relacart. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso aí. E, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aí. Até o próximo vídeo e um grande abraço. E, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aí.